Causa do pecado, de enfermidade que o homem adquire por causa da vida ali na terra mesmo que ele bebe Ele fica sujeito a qualquer tipo de doença Mas tem enfermidade que são espíritos do mal, são espíritos de mundo, é espírito de enfermidade A Bíblia diz que havia uma mulher que havia encurvada, ou seja, ela vivia encurvada havia 18 anos E Jesus vendo aquela mulher encurvada, Jesus disse, filha, está livre, aleluia E repreendeu aquele espírito de enfermidade que havia na vida daquela mulher Agora vivia encurvada, só olhando para o chão, ela não conseguia ficar em pé Ela não conseguia olhar para o outro, ela só olhava para o chão porque ela andava encurvada E o que estava acometendo a saúde daquela mulher foi um espírito de enfermidade Agora ela vivia encurvada e só olhava para o chão e não conseguia se consertar Mas Jesus repreendeu aquele espírito de enfermidade e aquela mulher se direitou E ela foi curada daquele seu mal, aleluia Mesmo querendo levar do vídeo na palavra de Deus Tem espírito de enfermidade que acomete o corpo de uma pessoa Tem pessoas que se encontram doentes e quando elas vêem essa enfermidade não foi natural Não foi uma doença adquirida natural, não É espírito de enfermidade que acometeu o corpo desse homem e talvez aquela mulher São espírito de enfermidade que muitas vezes está lançada com o homem de macumbaria De santiçaria, de vandu, de magia negra O homem é que se machar na batalha virgem ou até mesmo lá encurzilhada Para acometer a saúde de alguém Mas eu quero lhe dizer nesta noite que Jesus Cristo que revelou o fruto e o escondido É espírito de enfermidade que talvez esteja acometendo a sua vida E você já recorreu a vários médicos E você já recorreu a vários remédios Aleluia E não conseguiu se livrar dessa enfermidade Pode ser um espírito de enfermidade Que talvez foi lançado Que foi oferecido Para destruir a vida Talvez de um homem, de uma mulher Ou de uma família Mas Jesus que conhece os espíritos Nesta noite Você que se encontra enfermo Você que se encontra doente E não despegue a causa da doença É dor de cabeça É dor no corpo Não tem remédio que pare Não tem moralizante que identifique Pode ser um espírito de enfermidade E nesta noite você vai saber Qual é que é o nome do seu coração? Espírito de enfermidade? Fato retirada? Em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque ele é que revela o fruto e o escondido? É ele que repede o espírito de enfermidade? Nesta noite Em nome de Jesus Cristo? Espírito de enfermidade? Sabe o corpo desse homem? Sabe o corpo dessa mulher? Aleluia! Porque Jesus Ele é o médico dos velhos Ele é da cura Enfermidade Louvado o Senhor do nome de Jesus Então tem doenças Que são espíritos de enfermidade São demônios que acometem O corpo de uma pessoa Escravida por muitos anos E médico não tem solução Exame não tem solução E médico não tem solução Porque é espírito de enfermidade Mas Jesus que tem olhos Como chama de fogo Ele olhou para aquela mulher E viu que era o espírito de enfermidade Que estava escravizando aquela mulher E o Senhor libertou aquela mulher Porque Jesus veio para isso Para curar Para libertar E para salvar a alma do homem Louvado e agradecido É o nome santo do Senhor Tem enfermidade que acomete o corpo de um homem Tem doença que toma uma pessoa Por causa do pecado A língua equipe O livro de Lamentações 339 Que quer se queixa após o homem vivente Reclama-se cada um dos seus pecados Aleluia Tem pessoas que se encontram doentes Hoje Tem pessoas que se encontram com problema nos tumores Tem pessoas que se encontram com problema nos seus corpos Mas já bebeu muito Já fumou muito E muitas vezes essa doença foi acometida Por causa do cigarro Por causa da cachaça Por causa da droga Então são doenças que muitas vezes acometem Um corpo de uma pessoa Por causa do pecado E a briga diz Tudo aquilo que o homem plantar Certamente colherá Está escrito Deus não se deixa escarnecer Tudo o que o homem plantar Certamente colherá Tem pessoas que têm doença Que adquiriu na prostituição Como a AIDS Como a Cifres Como a Herpes Doenças que ele transmitiu E pegou Durante as relações De prostituição Mas São doenças acometidas Por causa do pecado Aleluia E muitas vezes Jesus não cura Porque tudo o que o homem plantar Certamente colherá Talvez o meu querido Levado ouvinte da palavra de Deus Eu não conheço a sua vida E nem a sua saúde Mas Jesus conhece Talvez você adquiriu Uma certa doença Por causa do pecado Por causa É Que você Cometeu o pecado É E pulo Perante os olhos do Senhor E o Senhor permitiu Que você adquirisse Tal Salmidade E aí vai ter que colher Aquilo que plantou Mas o Senhor Ele quer salvar A sua alma Mas na verdade Jesus não cura A enfermidade No corpo de uma pessoa Porque ele não quer Porque aquela Enfermidade Aquela doença Foi adquirida Por causa do pecado Então tudo o que o plantar Certamente Colherá Aleluia O orar do Senhor O nome do Senhor Jesus Cristo Já faz o pecado E amado ouvinte Da palavra de Deus Você se encontra doente Com algum tipo De enfermidade Mas Jesus não quer Ele curar Ele quer salvar A sua alma Porque às vezes Jesus não se preocupa Em curar Uma enfermidade Na vida de uma pessoa Porque foi preso Preso no pecado Mas a pessoa Chama um cristão Para orar Chama um cristão Para orar Para uma enfermidade Ou para uma pessoa Que está doente E o cristão ora E até a pessoa Não é curada Porque Jesus Não quis curar Porque aquela Enfermidade Muitas vezes Pode ser adquirida Por causa do pecado Aí Jesus permite Que aquela pessoa Morra Por aquela enfermidade Mas a oportunidade Que Jesus vem dar Aquela pessoa Se convida Se arrependa Dos seus pecados E aceita Jesus Porque se morrer Doente Morre a carne Mas a alma Ela é salva Por filho de Jesus Está escrito no livro De Lucas Capítulo 12 No seu versículo De número 4 Filhinhos Aleluia Não temês Aquele que mata A carne E não tem mais O que fazer Temê aquele Que tem o poder De matar E lançar No inferno O corpo e a alma Esse deve Temê Então Um dia das vezes Deus quer De amar Do vídeo Na palavra de Deus Você não deve Se preocupar Um dia das vezes Com uma doença Alguma Infermidade Que está Lhe acometendo Você tem que se Preocupar E entregar Sua vida A Jesus Porque se ele não Querer curar Um homem De uma Infermidade Mortal Ele salva A sua alma Aleluia A minha vida Diz que Jesus Estava ali Naquela cruz No calvário E tinha um ladrão A sua direita A sua esquerda E um dos dois lados O homem disse Senhor Lembra de mim Quando entrarem No seu rito Porque aquele homem Se reconheceu Que ele era pecador Aquele homem Se reconheceu Que ele estava Pagando o preço Daquilo que ele tinha Cometido E ele mesmo disse Nós estamos aqui Pagando o preço Que nós cometemos Aquilo que nós merece Mas esse homem aí Nada fez Ele reconheceu Que Jesus Não fez nada Ele reconheceu Que ele merecia Aquela porta de cruz Porque ele tinha roubado Ele tinha feito Pela desagradável A zóia do Senhor Mas Jesus Não tinha feito nada Ele reconheceu Ele disse Mestre Lembra de mim Quando entrares No teu reino E Jesus disse Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Ou seja Jesus não se preocupar Em livrar aquele homem Da cruz Jesus não se preocupar Em livrar aquele homem Aleluia da morte Mas Jesus não se preocupar Você vai estar salvo Comigo No paraíso Meu querido Amado Eu vejo Na palavra de Deus Não importa a enfermidade Que você está cometido Nesta noite Não importa a enfermidade Que você vem sofrendo Nesta noite Ser próstata Ser câncer Ser problema na mama Ser problema no ovário Ser problema de diabetes Ser problema de colesterol Ser problema no seu corpo Não importa Este inimigo Esta Ele tem que infamidade Estaria cometendo O seu corpo Eu quero dizer uma coisa Que Jesus Ele quer salvar A sua alma Se Ele quiser Ele curar Ele cura Como ele é médico Ele cura Aleluia Ele abre porta Para quem Ele quer Ele abre porta Ele fecha a porta A minha vida diz que a sua mão cura A sua mão fere A sua mão fere A sua mão fere A sua cultura Faz subir Ele dá vida Ele tira a vida Ele ordena o vento Ele ordena o mar Ele ordena a lua Ele ordena o demônio Ele tem poder sobre a terra Só no céu Ele faz o que Ele quer Toda a terra Está sujeita A Deus Até mesmo os demônios Tem que bater continência Foi Jesus Porque foi dado a Ele Todo poder Tanto no céu Como na terra Então Ele cura Que Ele quer Lavando o seu nome Do seu Salvador Jesus Cristo O que Jesus quer É salvar A sua alma Aleluia Ele quer que nesta noite Você se rapida E entrega a sua vida Ele Para que Ele venha salvar A sua vida Mas alguns Mas alguns Deus cura Mas alguns Jesus cura de misericórdia Para mostrar o seu poder E cura Pode ser câncer Pode ser A AIDS Pode ser A depressão Ele tem poder de curar Porque Ele cura Quem Ele quer Aleluia O que Ele quer É que o homem Serepenta Para que Ele salve A alma Mas a infamidade Que nos acomete Ele cura Quem Ele quer Ele tem vários crentes doentes E olha em busca dele E mesmo cura Porque Ele não quer curar Ele cura Quem Ele quer Aleluia O que Ele quer É salvar A alma do homem Porque aquela carne doente Vai voltar para o pó Mas a alma Jesus quer salvar Aleluia E essa mulher Que padecia 12 anos Com fluxo de sangue Ela havia 12 anos Derramando sangue Ela havia 12 anos Que padecia E sofria Com aquela enfermidade Com aquela Com aquele fluxo Aleluia Com aquela hemorragia Ela estava sofrendo Já tinha 12 anos Ela tinha dinheiro Ela tinha plano de saúde Ela já tinha ido Em médico bom Em hospital bom Ela tinha recorrido A tudo Aleluia Mas nada resolveu A situação daquela mulher A Bíblia diz Que ela estava indo De mar Para pior Gastou tudo que tinha Foi a médico A Foi a médico B E nada resolveu O problema daquela mulher Aleluia E a Bíblia diz Que ela ouviu Falar de Jesus E colocou no seu coração Com fé E ela disse Se não somente Eu tocar nas coisas Veste Eu sararei Ela está de todo Consigo visto Ela disse É meu plano de saúde Eu já fui nos verais Veio Eu já tomei os verais Reveio Já tinha ido a um lado Já tinha ido ao outro Já tinha gastado tudo Mas não conseguia Aleluia Resolver o problema De sair daquela mulher Do que ele amava O vinte Na palavra de Deus Porque nós confiamos Nos planos de saúde Porque nós confiamos No médico A No médico B Vai em médico A Vai em médico B Porque ele vale receitar Ele vale curar Ele é um médico bom Mas quando a gente Vai falar isso E nós recorremos Confiando nos médicos Nos planos de saúde No remédio No hospital E o melhor Nós somos curados De tal enfermidade Aleluia Porque em primeiro lugar Nós confiamos Nos planos de saúde Confiamos nos médicos Confiamos nos exames E recorremos a eles Aleluia E não conseguimos A cura Aleluia Aquela mulher faz isso Recorreu a tudo E não conseguiu Ser curada Mas a Bíblia diz Que ela ouviu Falar de Jesus E que é uma fé Do coração dela Ela que é uma esperança Do coração dela Aleluia Não quero levar Meu ouvinte Na palavra de Deus A única esperança Em cima desta terra É Jesus A única consciência Em cima desta terra É Jesus No salmo 125 Está escrito Os que confiam no Senhor Serão como o monte de Sião Que não se abala Mas permanece para sempre Aleluia Louvado seja o nome E o Senhor Salmo a Deus Nos Cristo No salmo 46 Está escrito Porque Deus É o nosso refúgio E fortaleza Socorro bem presente Na hora da angústia Aleluia Louvado seja o nome do Senhor E salvador Jesus Cristo Ele é nosso médico Nos médicos Ele cura o que ele quer Na hora que ele quer E no momento que ele quer Aquela mulher Eu fui falar de Jesus E confiou Aquela entrou Deixou os médicos de rato Deixou o pranto de saúde Colocou a sua fé em ação Colocou a sua confiança em ação E foi de conta de Jesus E ela estava fraca E ela estava perdendo sangue Sofrendo Padecendo Mas ela foi com fé Olhando para Jesus Confiando Ela não confiou mais no homem Ela não confiou mais no dinheiro Ela não confiou mais no pranto de saúde Ela confiou em Jesus Ela foi com fé Ela colocou em seu coração Ela disse Então somente Eu toco as suas vestes Eu serei Serei curado Essa mulher Colocou em seu coração Ela firmou o propósito Ela se sacrificou Ela se esforçou Ela creu Ela acreditou Ela foi andando Ela rompou o botidão Aleluia Talvez eu venho disso para você Meu irmão Talvez eu venho disso para você Meu irmão Não tem mais jeito O que resta agora é morrer O que resta agora é sofrer Talvez eu venho disso para você Para você parar de recorrer Que não tem mais jeito Eu quero dizer meu irmão Eu quero dizer para você Meu irmão Nesta noite Que se muda com a infamidade Eu não sei que infamidade é Eu quero dizer que Jesus Me protege curar Infamidade Ele cura a tuberculose Ele cura a gripe Ele cura a depressão Ele cura a pneumonia Ele cura a AIDS Ele cura a crânce Aleluia Porque Ele é Deus Aleluia Só basta crer Só basta confiar Só basta descer E se Ele querer Ele cura Se Ele não quiser Vai correr assim mesmo Mas o que Ele quer É salvar a sua alma E essa mulher Tem um fluxo de sangue Que protecia há 12 anos Ela rompeu a multidão Ela quer de cor E tocou nas festas de Jesus E Jesus disse Que Ele me tocou Porque as pessoas Estavam ali a luta de Jesus Uma multidão Estava luta de Jesus Só que a multidão Ninguém recebia nada Ele nem sentia nada Porque não tinha fé Porque não tinha confiança Estava ali por causa da fama dele Estava ali por causa Que Ele tinha Vindo falar Que Ele fazia Que Ele curava Que Ele libertava Mas só foi mesmo por ir Para ver a fama Não acredito Não teve fé E todas as vezes As pessoas escolheram Glória a Jesus Mas não tem fé Só vai por ir Eu quero dizer Meu irmão Se não tiver fé A Bíblia diz que sem fé É impossível Agradar a Deus Porque a Bíblia diz Que aquele que se aproxima De Deus Tem que crer Que Ele existe E é aquela Atua dor Que o fio busca Aleluia A minha lista Sem fé É impossível Agradar a Deus Porque a fé É o fio de fundamento Das coisas que se não vê E a prova Daquilo que se espera Quem tem fé Não vê Mas espera Aleluia Então você vai colocar Em seu coração A fé Não está vendo Mas você crê Que Jesus vai lhe curar Aleluia Se você crê Que Jesus vai lhe curar Porque aquela mulher Do fluxo de sangue Creu Agradeceu Ela disse Eu sou eu tocar Nas vestes de Deus E serei curado Aleluia E ela foi curada E Jesus disse Alguém me topou Porque aquele toque Foi diferente Foi um toque de fé Foi um toque de confiança Aleluia E Jesus disse Aleluia Alguém me topou Aleluia E aquela mulher Aquela mulher Sentindo curada Ela disse Foi um toque de confiança E Ele disse Filha A tua fé Me salvou Aleluia E a fé não disse É o que lhe murei Ele não disse É o que lhe salvou Não Ele disse Foi a tua fé Que lhe salvou Meu querido Levante o vídeo Da palavra de Deus Essa palavra Não vem em vão Nesta noite Você que está ouvindo Essa palavra Nesta noite E se encontra No leitador Se encontra Inferno Se encontra Doente E eu quero dizer Nesta noite A sua fé Põe lhe salvar Aleluia Levante o seu de Deus Só Jesus Põe lhe curar Porque ele é médico Dos médicos Aleluia Maria Não põe lhe salvar A parecida Não põe lhe salvar Só ela Não põe lhe salvar Não põe lhe curar Só põe lhe curar É Jesus Aleluia E essa noite Ele está dizendo A sua fé Põe lhe curar Aleluia É você Se aproximar A fé E acreditar Ele põe lhe curar De qualquer enfermidade Só põe você ter fé Porque a Bíblia diz Pela graça Ser salvo Põe a fé E isso não ouvir de vós É dom de Deus É a fé É que cura o homem É a fé Que cura o homem É a fé Que liberta o homem É a fé Que coloca o homem firme Na presença do Senhor Aleluia E nessa noite Que quer ser curado Quer ser salvo Deposite a sua fé Em Jesus Como aquela mulher Depositou a sua fé Em Jesus E Jesus disse Filha A sua fé Lhe curou Vai em paz E ser curada Desse seu mal Aleluia Se você aqui Nesta noite Eu vou olhar Para a sua vida Você se encontrou Do seu lado Na sua casa Dentro do quarto Com alguma enfermidade Já recorreu Em Santo Em Américo E não foi curado Você teve que ter Uma doença na alma De depressão De ansiedade Eu quero dizer Nesta noite Se você tiver fé Coloque a mão No seu coração E eu vou olhar Para a sua vida Nesta noite Encerrando o trabalho Glória a Deus Eu vou olhar Para a sua vida Nesta noite Se você acreditar Colocar a sua fé No coração Em Cristo Jesus Ele pode lhe curar E depois você vai dar Testemunho aí Você vai contar Que a oração Foi feita Você acreditou Com fé E foi curado Você que se encontrou No índice Coloque a mão No seu coração Ou no lugar Na enfermidade Eu vou olhar Para a sua vida Nesta noite Pode ser qualquer tipo De doença Porque Deus é Deus No impossível Ele cura Quem Ele quer E dentro dele Ele vai dizer Se tiver fé Ele cura Aleluia Louvado seja Deus Sendo que o importante Que Ele quer É salvar a sua alma Mas se você Colocar a sua fé Em ação Ele vai curar A enfermidade No seu corpo Aleluia Se a gente colocar A nossa fé em ação E confiamos E adoramos a Deus Ele ouve e responde E dá tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Se colocar fé em ação Se acreditar em Jesus Com fé Ele pode te curar Nesta noite Através dessa oração Se você quer Crer Correr com a mão Na enfermidade Com fé E nesta noite Jesus vai lhe curar Se Ele lhe curar Ele é Deus Se Ele não lhe curar Ele é Deus também Porque Ele cura O que Ele quer Na hora que Ele quer E no momento que Ele quer O que Ele quer Nesta noite É te salvar Salvar a sua alma Você confessar a Ele Como o único E suficiente Salvador Da sua vida Louvando o seu nome De Jesus Bora para a sua vida Nesta noite Encerrando o trabalho Para que Deus Venha curar a sua alma Louvar o seu nome De Jesus Pai do Deus E até no Pai Clamado Pai do Pai Santo Nesta noite Já queremos agradecer O Senhor Com Deus Pela Tua Palavra E o Senhor Ministrado A sua ação Como aquela mulher Que tocou com fé E foi curada Senhor Com Deus Estou com esta pessoa Que está crendo Esta oração Nesta noite E está colocando A mão no lugar Na enfermidade Da doença Com fé Crer o que pode ser curada Ó Deus Em nome de Jesus Cura a enfermidade Do corpo deste homem Senhor Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Possa nesta noite Repreender Do câncer Senhor Ó Deus Tendo AIDS Senhor Ó Deus Tendo câncer No ovário Na mama Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Deus Cura Em nome de Jesus Senhor Toda a enfermidade Na mama Ó Deus Na próstata Senhor Ó Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Em nome do Senhor Ó Deus Que não seja Ó Deus Ó Deus É minha mão Mas a mão do Senhor Ó Deus Que pode tocar Onde o médico Não pode tocar Pode fazer Onde o médico Onde o médico Não pode fazer Pode identificar O que o exame Não pode identificar Ó Deus É o Senhor Que viu Esta mulher Igual Com a mão No lugar Na enfermidade Ó Deus Em nome de Jesus É pela fé dela É pela fé dele Ó Deus É pela fé Senhor Com fé Cura Senhor Cura Esta mulher Vai que ela Vem a tábua Para testemunho E dizer Vem a oração Vem que Jesus Com fé Com a mão Na enfermidade E foi curada E foi curado Em nome do Senhor Jesus Cristo Entra Com a providência Senhor Ó Deus Cura Eu soube Por esta mulher Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Entra Com a providência Agora Aquilo que é Espírito de infamidade Eu oro agora Senhor Espírito de infamidade Sai do pés Neste homem Sai do pés Desta mulher Se for um espírito Que calve a doença Que calve o seu dever Para vir a desfavos De mulher Espírito de infamidade Sai agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu mato A dele Pai Santo Eu quero agora Orar E pedir ao Senhor Pai Que com a verdade Para o teu espírito Ó Deus Em nome de Jesus Repenta Agora Todo espírito de infamidade No corpo deste homem E no corpo desta mulher Senhor E até se colocou a mão No lugar da infamidade Que o Senhor Possa curar Senhor Cura deste homem Cura esta mulher Em nome do Senhor Jesus Cristo Aquilo que o Pai Não pode fazer Aquilo que o Pai Que o exame Não detectou Em nome de Jesus Se for agora Agora Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu amado Pai Que ele faz santo Eu quero agora Por este bairro Por esta cidade Até se toma Agora com as mãos O traficante Até se toma Em duas mãos Agora O Deus O drogado Senhor O aviciado O Deus Como chefe De facção Diminosa Que vencedora O Deus Trocado Pela tua palavra O Deus O Deus O drogado O viciado Os homens Que comandam O trafico de droga Os homens Que comandam As facções Liberta Eu não podo É tua palavra Senhor Liberta o drogado O viciado A partitura O homosexuel O homo sexual O mal no pé O mal no pé O fracicéu Em nome do Senhor Jesus Cristo Liberta as vidas Liberta as decisões Senhor O homem viciado No álcool Aquela alcoólatra Que não consegue Ficar sem beber Meu pai É o alcoólatra Sem dormir Sem beber Ele não consegue Conte as mãos De Jesus Que é o Espírito Do mal Que eu tenho Este homem Que eu tenho Esta mulher Do cingaro Vai na caça Espírito Marçalha Essa vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Liberta essas vidas E liberta essas almas Pelo poder Da tua palavra Senhor Toma esta cidade Em tuas mãos Toma as famílias Em tuas mãos Guarda as famílias Protege as famílias Meu pai Jovem a criança Os adolescentes Lima as crianças Senhor Dos pedófilos Lima jovem Das drogas Senhor Nas rede social Que tem ensinado Tua magia Que tem ensinado Quais as terríveis Contaminando A vente da criança Do jovem Do adolescente Em nome de Jesus Liberta as crianças Que é essa Baleia do mal Que contamina A vente da criança Pelas grandes sociais Senhor Ó Deus Toma tua igreja Toma teu povo Na terra Capacita Os pregadores Da tua palavra Aleluia Que o Senhor Vem te cuidando Força Da sabedoria Para continuar A pregando A tua palavra Senhor Ó Deus Que eu tenho A agradeção Neste mundo Por a tua palavra E que o Senhor Possa Continuar Dos loucos De idade E pronunciar As boas Novas de salvação Portanto Numa toda Aqueles que ouviu A sua palavra Nesta noite E para tudo Que eu ouvi A sua palavra Senhor Que o Senhor Possa curar Libertar Salvar Em nome de Jesus Eu te peço Te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Divino E do Espírito Espírito Santo Amém Graças a Deus Está encerrado Eu agradeço Por a atenção Em nome de Jesus Amém Amém